Ai, 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 cachorrão é meu amigo mas vai queima Sucesso do Roberto Piseiro Mesley C10 Mas em C10 Olha chegou o cachorrão, o dono do paredão O cara é desmantelo, picarado e roletão Mas é o dono do paredão O meu amigo cachorrão E se nega no pancadão Mas ele queima, ele queima, meu amigo cachorrão É o dono do paredão E ele queima, ele queima, ele queima Meu amigo cachorrão, é o dono do paredão Mas ele queima, ele queima, ele queima Meu amigo cachorrão, é o dono do paredão E ele queima, ele queima, ele queima Meu amigo cachorrão, é o dono do paredão Bora Laurindo Paredinha atrevida, meu parceiro, a lá moral Bá do cachorrão Galeguinho do fio que treme, treme Adonis Escorte do amor Mas em cerveza Não é, em cerveza Mas chegou o cachorrão, o dono do paredão O cara é desmantelo, tem cara de valentão Mas ele começa a beber Ele começa a rebolar E já tá querendo descer Mas ele queima, meu amigo cachorrão É o dono do paredão Ele queima, meu amigo cachorrão É o dono do paredão Ele queima, meu amigo cachorrão É o dono do paredão Mas ele queima, meu amigo cachorrão Aluno do Paredão, Jorninho do Paredão Anderson do Paredão, quem tá gravando é Wesley, CDs, isso é Roberto Piseiro Olha o Roberto no Piseiro Bata Ilda, Bata Catarina, tá com nós Balança esse bumbum, a bunda vai tremer, passando quebra tudo até eu vou aprender Balança esse bumbum, que a bunda vai descer, passando quebra tudo quero ver você mexer Ao som do paredão, a raba vai no chão, quebra quebra tudo agarrada no paredão Ao som do paredão, a raba vai no chão, quebra quebra tudo agarrada no paredão Ao som do paredão, a bita vai no chão, quebra quebra tudo, tudo quebra vai no chão Ao som do paredão, a bita vai no chão, quebra quebra tudo se ligar no pancadão Bora, Simon Teclas, do parceiro Esquilo Teclas, do Pizarro Sem Limite, Fítero Félix Fúbito Zé Pajé Isso é Roberto Fizeiro, Wesley Sinins Balance esse bumbum, a bunda vai tremer, passando quebra tudo até eu vou aprender Balance esse bumbum, que a bunda vai descer, passando quebra tudo quero ver você mexer Ao som do paredão, a raba vai no chão, o quebra quebra tudo agarrada no paredão Ao som do paredão, a raba vai no chão, o quebra quebra tudo agarrada no paredão Ao som do paredão, a pita vai no chão, o quebra quebra tudo, tudo quebra vai no chão Ao som do paredão, a beta vai no chão O quebra, quebra tudo, se liga no pancadão 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 Eu vou pro piseiro mais vovô Eu vou pro piseiro mais vovô Eu vou pro piseiro mais vovô O quebra, quebra tudo, se liga no pancadão 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 Toca aí o solinho pra tocar no paredão O quebra, quebra tudo, se liga no pancadão As novinhas aprovou e a galera vai gostar Vou preste atenção no que eu vou dizer Vou preste atenção no que eu vou falar Desce com o rabetão e joga esse bumbu pro ar Desce com o rabetão e joga esse bumbu pro ar Desce com o rabetão e joga esse bumbu pro ar O som é envolvente, agita a multidão E toca aí o solinho pra tocar no paredão Olha que se liga a galera na pegada do piseiro Vamos beber e farrear, vamos gastar é dinheiro Tem cachaça e paredão, pancadão Tem mulher sobrada aqui, hoje ninguém fica sofrido É na chacra do papai, todo mundo bebe Dança e quem não bebe também vai Olha que toca, toca, toca se liga nesse piseiro Ero, 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 as meninas pedem o uísque e gelo Toca, toca, toca se liga nesse piseiro Ero, 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 é paredão e pismateu Toca, toca, toca se liga nesse piseiro Ero, 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 as meninas pedem o uísque e gelo E toca, 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 se ligar nesse piseiro, eroeiro, 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 é paredão e desmatido Daniel Divulgações, Daniel da Miria Carretas Brilha, Carretas Brilha, Carretas Brilha E o parceiro Zainá Tony Chaves, Whisky Bar Vicente do Rancho do Baião Olha que se liga, galera, na pegada do piseiro Vamos beber, farrear, vamos gastar, é dinheiro Tem cachaça e paredão, tem o paredão Tem mulher sobrado aqui, hoje ninguém fica só E é na chaca do papai, todo mundo bebe, dança e quem não bebe também vai Olha que toca, 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 se ligar nesse piseiro, eroeiro, eroeiro, eroeiro As mina pede o uísque e gelo E toca, 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 se ligar nesse piseiro, eroeiro, eroeiro, eroeiro É paredão e desmatido E toca, 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 se ligar nesse piseiro, eroeiro, eroeiro, eroeiro As mina pede o uísque e gelo E toca, 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 se ligar nesse piseiro, eroeiro, eroeiro, eroeiro É paredão e desmatido Valeu meus primos Juninho do Paredão Parceiro Jaime Andrade Gabriel Macedo F4 Digital Bar da Catarina Bar da Catarina Roberto do Piseiro Simbora Lutinha do Paredão Bras do Santo Janivano Ferreira Paredão dos irmãos Paredinho dos primos Luciano Cachorrão Eu era pregoi da cidade Curtia balada Piscina tomava chandon Andava de carro importado Era roupa de marca e perfume do bom Então pensei vaquejada Comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas falam comigo Querendo empinar a rabeta no meu alazão Eu era pregoi da cidade Curtia balada Piscina tomava chandon Andava de carro importado Era roupa de marca e perfume do bom Então pensei vaquejada Comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas falam comigo Querendo empinar a rabeta no meu alazão Calma Minha tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Eu disse calma Minha tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Eu disse calma Minha tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Eu disse calma Minha tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta DJ Jefferson Leonardo do grave Juninho do paredão Celta Rosin O nome dele é Simon Pegas Olha o friseiro do Roberto Eu era pregoi da cidade Curtia balada Piscina tomava chandon Andava de carro importado Era roupa de marca e perfume do bom Então com esse vaquejado eu comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas cola comigo querendo empinar a rabeta no meu alazão Eu era pregoi da cidade Curtia balada Piscina tomava chandon Andava de carro importado Era roupa de marca e perfume do bom Então com esse vaquejado eu comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas cola comigo querendo empinar a rabeta no meu alazão Calma Minha tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Eu disse calma Minha tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Eu disse calma Minha tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Eu disse calma Minha tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Ismael Bismarckx Ramon do Corte Paredinha JR Som Louquinha do Paredão Breve Sando Janivan Nogueira Divulgações Erivan Moraes Fidericão Celta Robozinho Tiago Gravações E Sampos Paredão Radical Bora Wesley CDs Olha o piseiro do Roberto Aridão Branco Ender CDs Lucas Teles Divulgações Alex Divulgações E quando eu chego na balada Eu vou botando pra gerar Eu começo a bagaceir E não tem hora pra parar Se liga aí galera O paredão já vai tocar A gatinha vai dançando Rebolando o seu bará Quando eu chego na balada Eu vou botando pra gerar Eu começo a bagaceir E não tem hora pra parar Se liga aí galera O paredão já vai tocar A gatinha vai dançando, rebolando sem parar E a galera enlouquecendo, vai bebendo sem parar Eu grito aí garçom, traga a cachaça pra tomar E joga a mão pra cima, quero ver tu balançar Agora eu quero ver a piriguete requebrar Ô desce, 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 vai descendo devagar Gatinha desce, desce, vai voltando pra adorar Ô desce, 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 vai descendo devagar Agora eu quero ver a piriguete requebrar Ô desce, 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 vai voltando pra gerar Eu tomo essa bagaceira e não tenho hora pra parar Ô desce, 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 vai descendo devagar Agora eu quero ver a piriguete requebrar Demetrios Barbosa, Dida Mídia Ana Divulgações, se liga no meu piseiro É tudo ao vivo, meu Wesley C10 Comigo assim E quando eu chego no piseiro eu vou voltando pra gerar Cerveja e cachaça é o que não pode faltar Se liga aí galera, o paredão já vai tocar A gatinha vai dançando, rebolando sem parar Quando eu chego na balada eu vou voltando pra gerar Eu começo a bagaceira e não tenho hora pra parar Se liga aí galera, o paredão já vai tocar A gatinha vai dançando, rebolando sem parar E a galera enlouquecendo vai bebendo sem parar Eu grito aí, garçom, traga a cachaça pra tomar E joga a mão pra cima, quero ver tu balançar Agora eu quero ver comigo assim ó Ô desce, 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 vai descendo devagar Gatinha desce, desce, vai voltando pra gerar Agora eu quero reabir e quer te requebrar Alegria e atrevida, meu parceiro Alan Moral Bola meu cachorrão Essa é nossa Essa é a autoral Toca aí meu parceiro Aléção do paredão E essa é mais uma nossa, o Wesley Cedês Vai gravando meu menino Diago Sampaio, Zé Filho do Juazeiro da Bahia Comigo assim Onde o churrasco começou, a galera já chegou Tem Ferrari, tem Halux, eu cheguei e fui na Dublum O churrasco começou, o paredão já chegou As meninas quer dançar e eu vou me embriagar Bota a mão no paredão e vai quicando o rabitão Bota a mão no paredão, empinando o porpozão Bota a mão no paredão, vai quicando o rabitão Bota a mão no paredão, empinando o porpozão Bota o Wesley Cedês, Lucas Félio Divulgações E o nome dele é Simon Pecas, vai voltando pra divulgar Olha o piseiro, Roberto Olha o churrasco começou, a galera já chegou Tem Ferrari, tem Halux, eu cheguei e fui na Dublum Churrasco começou, o paredão já chegou As meninas quer dançar e eu vou me embriagar Bota a mão no paredão e vai quicando o rabitão Bota a mão no paredão, empinando o porpozão Bota a mão no paredão, empinando o porpozão Carreta os bris Noemi do paredão Gabriel Macedo F4 Digital Fernando do paredão Olha o parceiro, vai já lutar com nós Esse solinho é nervoso, sente o som do paredão As novinhas ficam loucas quando tocam o porcadão Esse solinho é nervoso, sente o som do paredão As novinhas ficam loucas quando tocam o pancadão E ela fica maluquinha, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica maluquinha, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, rebolando o rabitão Ela fica maluquinha, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica maluquinha, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, empinando o rabitão Esse solinho é nervoso, sente o som do paredão As novinhas ficam loucas quando tocam o porcadão Esse solinho é nervoso, sente o som do paredão As novinhas ficam loucas quando tocam o porcadão E ela fica maluquinha, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica maluquinha, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, rebolando o rabitão Meu parceiro Lauindo, paredinha atrevida Meu parceiro Ronaldo Joênio, meu parceiro Joênio Força a pancadinha Wesley Cedes, gravando tudo menino E essa é mais uma nossa Roberto, piseiro diferente, forroveiro Olha o paredão tá tocando, mulherada cochichando Tem uísque Red Bull, a parra tá começando Tem cachaça aqui na mesa e as minas tão pirando Se liga na pancada, todo mundo tá dançando Olha o paredão tá tocando, mulherada cochichando Tem uísque Red Bull, a parra tá começando Tem cachaça aqui na mesa e as minas tão pirando Se liga na pancada, todo mundo tá dançando Sou filho de vaqueiro, sou o rei da vaquejada Meu cavalo já chegou, eu vou curtir com a mulherada Sou filho de vaqueiro, sou o rei da mulherada Meu paredão já chegou, tenho uísque na parada Sou filho de vaqueiro, sou o rei da mulherada Meu paredão já chegou, tenho uísque na parada Sou filho de vaqueiro, sou o rei da mulherada Meu paredão já chegou, tenho uísque na parada Bora, Wesley C3, meu parceiro Simon Teclas Me cuida, meu menino Comigo Olha o piseiro do Roberto Olha o paredão tá tocando, mulherada cochichando Tem uísque Red Bull, a parra tá começando Tem cachaça aqui na mesa e as minas tão pirando Se liga na pancada, todo mundo tá dançando Olha o paredão tá tocando, mulherada cochichando Tem uísque Red Bull, a parra tá começando Tem cachaça aqui na mesa e as minas tão pirando Se liga na pancada, todo mundo assim Sou filho de vaqueiro, sou o rei da vaquejada Meu paredão já chegou, eu vou curtir com a mulherada Sou filho de vaqueiro, sou o rei da mulherada Meu paredão já chegou, tenho uísque na parada Sou filho de vaqueiro, sou o rei da mulherada Meu paredão já chegou, eu vou curtir com a mulherada Sou filho de vaqueiro, sou o rei da mulherada Meu paredão já chegou, tenho uísque na parada Paredão pé de pano, oficina Padre Cícero, organização, meu parceiro Samuel Levite do vaqueiro, meu parceiro Alex, naissão da Lídia Fio de treino, treino e galeguinho desenrolado Há divulgações Show Olha o piseio Olha o piseio Levite do vaqueiro, meu parceiro Alex Foi preparado, pronto O piseio já começou, eu tô chiando O meu gavão no talo As gata tudo de short e eu me amarro Foi preparado, pronto O piseio já começou, eu tô chiando O meu gavão no talo As gata tudo de short e eu me amarro Quando toca o piseiro eu fico me pisando A nega joga o rabetão Vai, quica o rabetão Vai, treme o rabetão Ao som do do paredão A nega joga o rabetão Vai, quica o rabetão Vai, treme o rabetão Ao som do meu paredão A nega joga o rabetão Vai, quica o rabetão Vai, treme o rabetão Ao som do meu paredão Foi preparado, pronto O piseiro já começou, eu tô chiando O meu gravão no talo As gata tudo de shortinho, eu me amarro Foi preparado, pronto O piseiro já começou, eu tô chiando O meu gravão no talo As gata tudo de shortinho, eu me amarro Quando toca o piseiro, eu fico me pisando A nega joga o rabetão, vai, fica o rabetão Vai, treme o rabetão, ao som do meu paredão A nega joga o rabetão, vai, fica o rabetão Vai, treme o rabetão, ao som do meu paredão A nega joga o rabetão, vai, fica o rabetão Vai, treme o rabetão, ao som do meu paredão A nega joga o rabetão, vai, fica o rabetão Vai, treme o rabetão, ao som do meu paredão Carreira, meus reis Anderson do Paredão, é de baixo, rascaria Ana de invogações Caregui do Fiat, treme, treme Adonis do Escórdio do Amor Olha o piseiro do Robert Olha a Roberta, olha o piseiro Olha o piseiro É de gazinho da mídia, Daniel Divulgações Olha o piseiro do Robert Carreira, os bris F4 digital Coça pancadinha Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, o chão levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, o chão levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar E dança, dança, dança sem parar E quando eu toco, esse meu forró Todo mundo do seu arrochando o nó E vem pra cá, ou fica aí parado Dance miudinho que o chota é swingado E já curtiu, esse porcadão Ficou na memória e não vai sair mais Não é no swing da guitarra, do teclado e solta a voz Quem quiser curtir, pode arrochar com nó Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, o chão levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, o chão levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar E dança, dança, dança sem parar E o parceiro Zainaldo, Tony Chaves, o Esquivar Bada Catarina, Vicente do Rancho do Baião Vai no piseu, vai no Roberto Comigo assim Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, o chão levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, o chão levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, eu arrochando o nó E vem pra cá, não fica aí parado Dança miudinho que o chota é swingado E já curtiu esse pancadão Ficou na memória e não vai sair mais Não é no swing da guitarra, do teclado e solta a voz Quem quiser curtir, pode arrochar com nós Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, o chão levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar E dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, o chão levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar E dança, dança, e dança sem parar Bora o Ezra e CDs Meu patrão Júlio Ivar Macedo Meu parceiro Tiago Pizadinha E aí, uns trecados aqui na Brás Olha o piseiro do Roberto Daná, daná, daná É o paredão no talo Tem cachaça, cuisco e gelo As mina tudo embreagada Corre pra cá, lhe o piseiro E vai ficando, flexionando esse bundão Vai de frente, ei de costa Quero rebunda no chão Chegou fim de semana Vou ligar meu paredão As mina desce e balança Em cima do paredão Chegou fim de semana Tem cachaça de montão As mina quica e balança Em cima do paredão Chegou fim de semana Vou ligar meu paredão Menina desce e dança Em cima do paredão Chegou fim de semana Tem cachaça de montão Quica e balança Em cima do paredão Daniel da Mídia Noemi do paredão Carretas Brits Anderson do paredão Gabriel Macedo Bora Wesley, CDs É o paredão no talo Tem cachaça e uísque Gelagina Tudo engreagada Corre pra cá, lhe o piseiro E vai ficando, flexionando esse bundão Vai de frente, ei de costa Quero rebunda no chão Chegou fim de semana Vou ligar meu paredão As mina desce e balança Em cima do paredão Chegou fim de semana Tem cachaça de montão As mina desce e balança Se liga no paredão Chegou fim de semana Vou ligar meu paredão As mina desce e balança Em cima do paredão Chegou fim de semana Tem cachaça de montão As mina que te dança Se liga no pancadão Meu parceiro Salmodecas Meu parceiro Cachorrão Joelho força, pancadinha Olha o piseiro do Roberto Juninho do paredão Juninho do paredão Sancreça é desse Roberto do Piseiro A mão direita vai na frente A esquerda vai na nuca Machuca, machuca Oh machuca, machuca A mão direita vai na frente A esquerda vai na nuca Machuca, machuca Oh machuca, machuca Tá esquentada, tá carente Sinto o clima envolvente Tá suada, tá calor Tira a roupa que tá quente Se ligou, sente a pressão É de novo, toma então Se liga na pancada o batidão A mão direita vai na frente E a esquerda vai na nuca Machuca, machuca Oh machuca, machuca A mão direita vai na frente E a esquerda vai na nuca Machuca, machuca Oh machuca, machuca A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, ou machuca, machuca A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, ou machuca, machuca Tá esquentada, tá carente, sinta o clima envolvente Tá suada, tá calor, tira a roupa que tá quente Se liga, sente a pressão, quer de novo, toma então Se liga na pancada, o batidão A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, ou machuca, machuca A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, ou machuca, machuca A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, ou machuca, machuca A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, ou machuca, machuca Pare não estressa a mim Parceiro Jefim Natan Parceiro Mestre Pareidinha WS Adonis Escorte do Amor Alamoral tá com nós meu velho Vai não descorte forrozeiro Antigamente você não me queria Eu era pobrezinho pra você Eu não servia Mas eu me dediquei Fui a luta, eu estudei Hoje eu sou fazendeiro Sou doutor, eu sou o rei Ainda tô solteiro Ninguém manda em minha vida Gosto de parria De cachaça e rapariga Agora tá querendo Correndo atrás de mim Vou logo te dizendo Que eu não sou mais afim Antigamente você não me queria Eu era pobrezinho Pra você eu não servia Mas eu me dediquei Fui a luta, eu estudei Hoje eu sou fazendeiro Sou doutor, eu sou o rei Antigamente você não me queria Eu era pobrezinho Pra você eu não servia Mas eu me dediquei Fui a luta, eu estudei Hoje eu sou fazendeiro Sou doutor, eu sou o rei Antigamente você não me queria Eu era pobrezinho Pra você eu não servia Mas eu me dediquei Mas eu me dediquei Fui a luta, eu estudei Hoje eu sou fazendeiro Sou doutor, eu sou o rei Ainda tô solteiro Ninguém manda em minha vida Gosto de parria De cachaça e rapariga Agora tá querendo Correndo atrás de mim Vou logo te dizendo Que eu não sou mais afim Antigamente você não me queria Eu era pobrezinho Pra você eu não servia Mas eu me dediquei Fui a luta, eu estudei Hoje eu sou fazendeiro Sou doutor, eu sou o rei Antigamente você não me queria Eu era pobrezinho Pra você eu não servia Mas eu me dediquei Fui a luta, eu estudei Hoje eu sou fazendeiro Sou doutor, eu sou o rei O Wesley C2 Gravando tudo Isso é Roberto Lufizeiro Isso é Roberto Lufizeiro Isso é Roberto Lufizeiro